Imagine que você queira vender alguma coisa por R$200 e que eu tenha comprado de você e revendido por R$1000 horas depois, qual é o seu sentimento em relação a isso? Raiva? Felicidade? Ou talvez inveja? Hoje vamos falar sobre a existência de basicamente 4 formas de relação entre pessoas. A primeira acontece normalmente quando o nosso relacionamento com a pessoa já está totalmente destruído. Por exemplo em um divórcio, onde o ex-marido escolhe vender seu carro que custa 50 mil reais por míseros mil reais, pelo simples motivo que não quer ver sua mulher ganhando nada do que era deles, ele escolheu ganhar apenas 500 ao invés dos 25 mil apenas para que sua ex-mulher não ganhasse também. Esse pensamento é chamado perde-perde, ou seja, todos perdem nesse tipo de relação destrutiva. Agora algo que acontece normalmente quando existe na nossa cabeça uma relação de hierarquia com alguém, como por exemplo em um atendimento médico. Vemos o médico como uma figura superior a nós mesmos e nos sujeitamos a algumas coisas. Posso apostar que você já passou por isso. A secretária do seu médico marca sua consulta para as 13 horas da tarde. Você não querendo se atrasar acaba se adiantando demais e chega bem antes, eu já vi gente chegando uma hora antes da consulta. Porém, como acontece com a grande maioria dos médicos, ele se atrasa e você é atendido apenas às 15 horas. Esse é um exemplo clássico de perde-ganha, você aceita essa falta de comprometimento dos médicos porque está com problemas de saúde e precisa ser atendido. Uma terceira relação é a que quase sempre acontece em negócios ou em vendas, é o pensamento de que a única forma de uma pessoa ganhar é a outra perdendo, a relação ganha-perde. Essa é a relação que mais acontece com nossa sociedade, e que quase todos perseguem, é só pensar em praticamente qualquer negociação, onde quem está vendendo esconde os defeitos do produto com o intuito de vender o produto mais caro do que realmente vale. Pense também nas pessoas que ficam com medo de compartilhar a informação, compartilhar o software que usa, como conseguir o dinheiro, ou como fazer determinada coisa, com medo de que os outros aprendam e que acabam superando o que ensinou. E esse tipo de relação acontece por causa de uma mentalidade de escassez, onde parece que não existe o suficiente para todos nós. Então eu sempre vou querer mais que você, e vou fazer de tudo para que você não consiga mais que eu. Esse tipo de pensamento envenena todas as relações por onde passa, você passa a não acreditar mais em ninguém, porque você pensa que todos querem ganhar mais que você. E agora o último pensamento, que é na realidade o porquê desse vídeo, que é o pensamento ganha-ganha. Esse é o pensamento do benefício mútuo, onde todos devem ganhar, que é nada mais do que a mentalidade da abundância, onde há o suficiente para que todos vivam bem. Então, você não precisa se sentir ameaçado pelas qualidades de outras pessoas. Você pode compartilhar conhecimentos, reconhecimento e até dinheiro. A maioria das pessoas nunca teve experiências profundas nesse tipo de relação. Elas na verdade não acreditam que existam esse tipo de relação. Então, se um lado ganha, o outro tem que perder. Se um lado é forte, o outro tem que ser fraco. Se um lado é inteligente, o outro lado tem que ser ignorante. Essas pessoas só pensam em opostos. Olhem para o lado de vocês e percebam que é isso que acontece na política, religião e na indústria. E o que acontece com esse tipo de pensamento é óbvio, com as pessoas acima delas, elas usam o perde-ganha, com as que estão abaixo, usam o ganha-perde. O pensamento ganha-ganha só acontece quando você passa pelos três hábitos anteriores, quando você percebe que os dois lados podem sim ganhar. Que mesmo que se um partido político ganha e o outro perde, a cidade ou o país pode ganhar juntos. Que mesmo que eu acredite em uma religião e a outra pessoa em outra religião, podemos sim nos unir para praticar o bem. E que mesmo com todas as adversidades, podemos sim todos ser pessoas melhores. E pra quem ainda não viu os primeiros hábitos, é só clicar aqui. E pra continuar vendo os vídeos sobre os hábitos, além disso, outros vídeos, se inscreva no canal. Um grande abraço e Seja Uma Pessoa Melhor. Boa noite! Hoje eu acho que ele vai, sabe?